Música Quase não reclamou, a reação da torcida foi gritar o nome do Vitor, Chicão na bola, Vitor no gol, partiu Chicão, pé direito, pro gol! Gool, Chicão do Corinthians! Topou esse desafio de ser um dos maiores ídolos do Grêmio. Olha o time do Corinthians chegando e o juiz vai dar o gol! Gool, Lietson do Corinthians! O arremesso lateral e o foco pra área, o Lietson se antecipa e chuta. Arremesso pro Danilo, escapou na linha de fundo, o cruzamento é bom pro Lietson, tirou o Lucas Mendes, voltou o Paulinho, tentou a tabela, recebeu, bateu no campo! Gool, Lietson do Corinthians! É dele! É de Paulinho! Tem cobrança de falta, Moradei, tá autorizado. Levantou a bola pra área, Paulinho apenas raspou, chegou Danilo, afastou bem colocado, Clayton tira da grande área. O rebate é do Jorge Henrique, levantou pra área, chegou Danilo, afastou! Gool, Lietson do Corinthians! É dele! É de Danilo! 35 minutos, segundo tempo, 2 Corinthians, 1 Coritiba! Curioso saber se os times estão jogando com jogadores reservas, né? Se estão com os titulares ou com reservas. Olha que boa jogada do Helder, fez o drible, bota lá pra área, gol! O Willian do Corinthians! Arromou na esquerda pro Danilo, Lietson e o Willian cruzamento, Leandro Eusébia para. A bola volta no Danilo do lado esquerdo. Traz pro pé direito o Danilo, não é o bom? O bom é esse aí, o cantinho, cruzou o Willian! Gol do Corinthians! O Willian pra fazer a cobrança do pênalti, autorizado, partiu o Willian, bateu! O Willian do Corinthians! O Willian número 7 de pênalti! Esse é o Ralf! Jorge Henrique aparece como opção na esquerda, vem cruzamento pro Lietson, rolou pra trás, pro Danilo! Danilo fez a finta, Danilo outra finta, vai fazer um bolaço! Do Corinthians! O Willian do Corinthians! Danilo! Danilo! Paulinho Rojo, é ganho, rebote! Gol do Corinthians! Lee Edson, número 9! Paulinho recebe, usa a diagonal, trabalha com o Danilo. Lá dele no pé esquerdo, bola na área para o Lee Edson! Gol do Corinthians! Do levezinho, Lee Edson, número 9! Mas ainda não tem condição física ideal. O Corinthians tem a posse de bola. Que bolão para o Danilo, que bolão para o Danilo, que bolão para o Lee Edson! Gol do Corinthians! Lee Edson, de novo ele! E o Emerson, vem com a posse de bola do Corinthians, chute! Gol do Corinthians! Do Jorge Henrique! E o Chicão vai para a cobrança do pênalti para a equipe do Corinthians. Pênalti do goleiro Marcelo Lomba, em cima, Lee Edson. Vai para a cobrança, Chicão, o capitão do Corinthians, pode abrir o placar aqui em Salvador. Com pouco mais de 13 minutos, partiu o Chicão. Pé direito na bola, bateu! Fui gol! Chicão do Corinthians! William para fazer a cobrança do escanteio, Danilo Subiol, bora, passou. Jorge Henrique dominou, esquenta, foi travado. Bora, voltou, chute do Ralf! Gol do Corinthians! O Eldinho, William, Lee Edson, Danilo, são opções. Ele tocou no Danilo. Danilo tentou, devolução para o Paulinho, clareou, levou para o pé direito, bateu no cantinho. Gol do Corinthians! Paulinho número 8! O William domina, na esquerda, Danilo, se movimentou, Lee Edson, bola para o William, driblou, goleiro, vai fazer o gol do Corinthians! Gol! William! Gol, Corinthians! Vem a bola para o Fábio Santos, cruzamento, olha o Emerson, corta a luz, sobrou, Paulinho, William, a chance! Gol do Corinthians! É dele! É de William, 31 no segundo tempo! Ela foi tocada pelo Lee Edson, Jorge Henrique, Fabio Santos, o cruzamento, e o gol! Gol do Corinthians! Mais do que apreensivo, o torcedor do Botafogo, a essa altura do jogo, olha o contra-ataque, posição do Edilson é normal, invadiu uma área, vai bater para o gol, vai cruzar, bateu para o gol, Jefferson do remoto! Gol! Paulinho do Corinthians! Deu a passada, tirou do Marcos Paulo, olha a tabela, conseguiu, bom lance, Danilo, toqueu para o Emerson, bateu para o gol! Gol! Emerson do Corinthians! Descanteio, o Fábio Santos, bola para dentro da área, para a marca do pênalti, lá em cima, para tirar o William, pega o rebote, Moraes, rolou na direita para o William, bateu lá para dentro da área, na chance do gol, Jorge Henrique dominou, bateu! Gol! 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 Jorge Henrique, do Corinthians! Colocado, o América do Rio! Primeira participação do Jorge Henrique, aí o Emerson, veio por dentro, ganhando o William Rocha, bola para a direita, para o William, arriscou de pé direito! Gol! 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 Jorge Henrique, aos 22 segundos desse jogo! Ali o melhor posicionamento, Deneca fica preocupado, a arbitragem atualiza, Alex com o pé esquerdo, um foguete, o TV já bate para o Paulinho! Gol! Gol incluso do Corinthians! Almoinho! Problema um oito! Vai para cobrança o time do Corinthians com o Alex, pode fazer o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, de pé esquerdo, partiu, bateu, Alex, pro gol, Alex, do Corinthians. Jorge Henrique, Danilo, faz ali a parede, um bolão pro Paulinho, pé direito, arrisca pro gol, gol do Corinthians, Paulinho, número 8, tabelinha feita, Danilo faz a função de pivô, rola pra Paulinho, por todos os ângulos pra você curtir. Quem não teve culpa desse gol foi o Júlio César. O que você, Adinei? Alex adiantou, ele pé esquerdo, uma bunda! Gol! Laço! Gol! Laço! Alex! Um rolaço do Pacaembu! Corinthians começa mais no ataque e o segundo tempo, e o torcedor ali acompanhando bem de perto. Tentou o Danilo, a chance do Emerson! Gol! Emerson, um do Corinthians! Diminui o Placar em Ipatinga! O Danilo subiu! Dentro da pequena área, foi corajoso o Emerson, foi de cabeça enquanto o marcador levantava a perna, o pé, tá perto da torcida do Corinthians, no centro do gol, Reman, partiu Alex, pé esquerdo na bola, bateu, pro gol! Alex, do Corinthians! Empata o jogo em Ipatinga! Aí o Jorge Henrique, encarou e se livrou da marcação do Bernard, faz o cruzamento, o Emerson tentou o Liedson! Gol! Liedson, do Corinthians! Consegue a virada o Corinthians! Com Jorge Henrique! De novo com o Emerson! E com o toque final de Liedson, pro fundo do gol! Vai pelo meio, grande jogada! Invadiu, pintou o gol, Marcos! Salva o Palmeiras! Olha o Paulinho, tá de frente! Bateu! Carimbou o Patrick! Insiste o Corinthians! Emerson, cruzamento! Gol! Do Corinthians! É dele! De Emerson, o Sheik! 18, primeiro tempo, Corinthians! 1, Palmeiras, 0! O Chicão, o capitão do time, é autorizado! Partiu pra bola, lá vem ele! Pé direito na bola, paradinha, batida! Gol! 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 Do Corinthians! Chicão! Sentiu o toque errado do Jorge Henrique, mas chegou no Paulinho, foi pra dentro da área, batida! Gol! Do Corinthians! Paulinho! Chegando o Emerson, olha a zero! O Edenilson, a virada de jogo pro Jorge Henrique, olhou lá pro meio da área, vem cruzamento, olha o domínio, a tentativa do Liedson, tocou pra dentro, a batida! Gol! Gol! Do Corinthians! Ramon! Compressa de lateral dentro da grande área do Flamengo, a bola foi mal tirada ali, Edson! Gol! É do Corinthians! Lee Edson, empata o jogo! Estão empatando aqui em São Paulo! William, no cruzamento, olha o gol! 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 É do Corinthians! Lee Edson de novo! Lee Edson vira o jogo! Lee Edson! Mantém o Corinthians na liderança com uma vitória! Aí o Emerson, enfiou a bola pro Alessandro, chegou, bateu pra dentro da área, olha o Lee Edson! Gol! É do Corinthians, Lee Edson! Alex faz fim, tá lateral de grande área, vem cruzamento! O rebote pro Emerson! Gol! Gol do Corinthians! Edson, número 11! Pelo meio, acabou entregando de graça para o Ralf, que puxa o contra-ataque! Posição agora é legal do Danilo! Ele vai isolado lá pela direita, invadiu a grande área, tocou pro outro lado, a chegada do Alex é batida! Gol! Gol do Corinthians! Alex na marca dos 20 minutos! Contra-ataque rapidíssimo no Corinthians! Veja que bola enfiada pelo Ralf! Arrancada do Danilo pelo lado direito, ele levantou a cabeça, procurou e viu o Alex chegando do outro lado, mesmo dividindo a bola com o Renato Silva, ele bateu! Alex, do Alex pro Paulinho, o Alessandro vai passando aqui na direita, o Willian tá aberto na ponta, tá aí a bola pra ele! Tentou o lançamento lá pra segunda trave, chegou o Danilo de cabeça! Gol! Gol do Corinthians! Danilo! Empata o jogo, não é marcado uns 22 minutos! No cruzamento que vem bem câmera lenta, a bola foi atravessando a área, a festa da torcida do Corinthians! Olha o Danilo, por trás dos zagueiros, cabeceou, a bola passou na frente do goleiro, entrou no cantinho de esquerdo do goleiro do Vasco! O Corinthians empata o jogo em São Januário, Danilo! Tocando de cabeça no contrapé do goleiro, tá tudo igual, 2 a 2! Empatamento do Alex, o desvio! Gol! É do Corinthians! Leandro Castan apareceu pra desviar! Assistiu ali o Willian, ganhou, bateu! Gol! E que golaço do Willian! Um dos anjos é bravo só, olha a bola lá na frente, Alex! Gol! É o terceiro do Corinthians, o canhoto Alex fez o gol de pé direito, encheu o pé, botou na rede! O Corinthians, boa bola pro Alex, dominou, invadiu, tava dentro da área, tentou o drible, passou a bola entre as pernas do adversário, e Paulinho bateu! Gol! Gol! Paulinho! Do Corinthians! Bartuelas Alex, não chuveiro, bateu direto pro gol! Gol! Alex Do Corinthians E a bola vai pro William Tá fechando aqui o William Tá fechando Tocou na frente pro Emerson Bateu pro gol Gol Emerson Empata Para o Corinthians No Pacaegu Tá vendo aí o Emerson Respirou fundo Levantou Houve um toque de cabeça E o goleiro Felipe tirou Liêncio pro gol Toca na trave Gol É do Corinthians O Bandeira Correu pro meio Do campo A concentração De Chicão Partiu o zagueiro Do Corinthians Pé direito Na bola Pro gol Chico Do Corinthians Deu uma patinada ali o Heracles O lateral do Atlético Bola pra área Bola pra área De Edson Domina Arruma Vai bater Bateu Gol É do Corinthians Paulinho Paulinho Com dois minutos De jogo O Corinthians Faz um a zero No Atlético Para a Daense Emerson Na frente ali pro Danilo O Wendel O Wendel Segou Danilo Chega Emerson Arrumou Pé direito Gool Gool Emerson Quatro minutos De jogo Já está Dois a zero Para o Corinthians Estão machucados Estão machucados E o Paulinho Suspenso O Jackson De São Paulo Vai saber Depois dessa arrancada Do Ramires Chegando a cara Do gol Gool Ramires É o nome dele Do Corinthians Volta a bola Pro time do Corinthians Emerson Passou o Alessandro Vai para a área O Adriano Também o Liedson Cruzamento Liedson De cabeça Gool Liedson Do Corinthians Neto Berola Boa jogada do Neto Chegou dividido O Castan Olha a sobra De bola Pro Emerson Botou uma frente O Liedson Está pela direita O Adriano Apareceu Saiu na cara Do gol Gool Gool O mundo conhece Jogando o campeonato Todo como atacante Pode acontecer Isso que você falou Mesmo As vezes Meio armador E as vezes Três atacantes E o Corinthians Vai para o ataque Com o Alex E encobre o espaço Mais um drible Levou para o perigo Cruzamento Olha só E o gol E o gol O gol do Liedson que testa sozinho pro fundo do gol Lee Edson camisa 9 o artilheiro brilha o cara bem colocado na área parece faz mais um o artilheiro brilha